Vai começar a putaria Putaria, putaria, puta, puta, putaria Ela joga buceta, 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 buceta na pica Ela joga buceta na pica, ela joga buceta Ih, caralho Putaria, putaria, puta, puta, putaria Vem na movimentação, vem na movimentação Vem na movimentação, filha da puta, vai Balança, balança, balança o bucetão Balança, balança, balança o bucetão E paz menina, eu mando assim porque eu sei que elas tão gostando Vem má, vem má, vem má, vem má mano Vem má, vem má, vem má, vem má mano Vem má, vem má, vem má, vem má mano Já é DJ Heberton, já esquecendo a vinheta hein Caralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim hein Vai começar a putaria Putaria, putaria, puta, puta, putaria Putaria, putaria, puta, puta, putaria Ela joga buceta, 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 buceta na pica Ela joga buceta na pica Ela joga buceta, caralho Putaria, putaria, puta, puta, putaria Vem na movimentação, vem na movimentação Vem na movimentação, filha da puta Vai! Balança, balança, balança o bucetão Balança, balança, balança o bucetão E paz, menino, eu mando assim porque eu sei que elas tão gostando Vem má, vem má, vem má, vem má, mano Vem má, vem má, vem má, vem má, mano Vem má, vem má, vem má, vem má, mano Já é DJ Everton, já esquecendo a vinheta, hein, vai na rua